Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. Com o apocalipse, só vai acontecer pros perdedores. Xandão, você é frio e calculista? Não, irmão, Xandão é impulsivo, intenso e irradiante, tá ligado? Tem esses negócios... Ai, eu vou... Peraí, ai, vamos fazer tal coisa? Não, não, peraí, deixa eu calcular. Que calcular o caramba? Ela já chega e pula de ponta, tá ligado? Silo Super Xandão. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer. Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Preparado pra guerra. O final dos tempos tá chegando. Bora! Um, dois, três, quatro, bora! Cinco, seis, mais, sete, duas, um, oito, duas, vai! A boa! Super Xandão, eu! Pega pra caramba, Marinho. Que pariu. Gostoso também. Sem piedade. Vamos! Caçador de demônio, vai! Isso, mais... Isso, vai! Um, dois, um... Campeão da terra, vai! Herói nacional. Bora! Vamos! Xandão, se for pra sair de casa, só sai pra passar vergonha. Quem fala mentira não é polêmico. Olá, pessoal, meu nome é Vitor Santos Eu sou especialista em linguagem corporal Investigador profissional Vamos ver se ele é especialista mesmo Vamos ver, hein Ou seja, possivelmente aqui nós conseguimos ver a distinção Entre a pessoa, o Alexandre ali E o super Xandão Alexandre são meus ovos, irmão É Xandão, tá ficando louco? E a pessoa em si são as expressões que ele faz Quando fala o Xandão ou o super Xandão O Xandão não tem paciência pra rede social Não gosta dessas merda não, tá ligado? Eu dou uma passada lá ou outra pra conversar com a galera Tipo, Instagram, eu gosto de trocar ideia e tal Só que assim, eu não fico lá toda hora, entendeu? Tem outras coisas que eu tenho que fazer Então eu não fico lá Geralmente ele faz uma expressão muito popular Conhecida como cara de mal O que é a cara de mal? É a cara do Xandão É a cara do Xandão, é Essa tensão de musculatura gera aquela cara de bad boy E geralmente quando quer passar uma mensagem moralista No tom de autoridade Ele faz essa cara aqui O Xandão disse pra vocês não fazerem isso, não se masturbe Você consegue ver que essa é uma expressão montada Ou seja, uma expressão facial forjada Pelos critérios F2 e F3 Basicamente F2 é o tempo Uma micro expressão facial tem uma duração aproximada Como assim forjada? Se o Xandão tá falando de masturbação E eu sei que masturbação é uma fraude Claro que eu vou fazer expressões faciais Enquanto eu falo que é uma fraude Ué, aí que nem tô fazendo agora É a mesma coisa Aqui vocês conseguem ver que a região da sobrancelha dele Fica assimétrica de um lado em relação ao outro Um dos olhos também está mais aberto em relação ao outro Então essa assimetria é esse dedo com o outro Deixa eu ver? Tem um olho mais aberto do que o outro aqui? O Xandão tá do mesmo jeito